Boa noite, temos aqui a Electrolux LAI 17 Que não, pra quem não viu os outros vídeos, ela lava 16 kg de roupa Capacidade máxima de roupa seca é 17, mas se refere a uma carga padrão de 16 Enfim, cada um sabe pôr no manual Temos ela aqui por baixo Motor acoplado, tudo aqui embaixo do cesto Bomba junto Fugiu o nome do negócio que faz a trava e destrava do cesto Toda a transmissão Então, assim, olhando, ela parece ser bem construída Pra ter uma mecânica bem robusta Ela tem lá em cima os tirantes em molas Poucos fios Então a placa toda lá em cima Ó, bem capacitor, não tá mais ali embaixo, chacoalhando junto pra ficar se arrebentando fio Espuma pra bater Lá do lado tem tipo uma outra pedaço de espuma Aquele plástico que a Electrolux coloca pra evitar respingos também Mas... Bem interessante Eu acho que vai ser uma mecânica que vai durar Se você não abusar da máquina E dos 17 kg e reais que ela lava Mas ela parece ser bem construída Queria alguns comentários sobre Se essa transmissão é parecida com alguma outra Ou alguma outra coisa assim Pra gente Conversar nos comentários Mas é isso aí Ela por baixo E aí Passar nos comentários